Música Vá dormir, meu rapaz. Saberemos as várias versões do caso pela manhã. Música Estive pensando na possibilidade de ser o agente na carreira de Alice. Mas todo mundo acha a carreira dela como a nossa carreira, entendeu? Mas ainda assim, a minha aspiração é participar mais da produção. Não sei se dá para você me entender. Produção, elenco, etc. O que você acha de... e por favor, seja prático. Se eu lhe pedir para ser produtor associado nesse filme que você vai fazer... O que eu diria? Música Eu diria que... Música Música Nada pior que um incansável desajustado. Cris, faça um pouco disso nas minhas costas. Eu adoraria passar, mas isso irá me atrasar. Tenho que me queimar vinte minutos de frente hoje. Ah, para compensar os vinte minutos que ficou de costas ontem à noite. Querida, faça um pouco de graxa nas costas dela. Não queremos que ela se queime. Como eu ia dizendo, eles nos enchem de coisa gelada e depois nos fazem deitar em lençóis quentes. Você acorda cinco dias depois com menos de 15 quilos e berrando por um sanduíche de peru, entendeu? Você está me escutando? Estou... Vim aqui para manter um cliente e ver se pega um ou outro. Qual a sua desculpa? Estou tentando conservar um marido que... quer ser conservado. Com seu dinheiro?